Música Olha, assoreamento, esgoto e a falta de conscientização tem levado um dos principais rios do Nordeste, o Parnaíba, a um cenário preocupante. O que acontece, quem vai explicar, é o membro do Conselho Nacional do Meio Ambiente, Francisco Soares, com quem a gente vai conversar a partir de agora. Bom dia. Pois está, bom dia a todos. Todos nós sabemos que o maior patrimônio que nós temos é exatamente o rio Parnaíba, que une o Piauí e o Maranhão. Por coincidência agora, o ministro do Meio Ambiente é do Maranhão. Então nós temos cobrado dele que o nosso rio tem a margem direita e a margem esquerda. Ninguém vai conseguir salvar um corpo pela metade, tem que salvar por inteiro. Como você vê, a Teresina tem 17% de esgotamento sanitário. Então os esgotos, como você falou, além das galerias proviais da chuva, vão toda in natura para dentro do rio para poluir. E essa água é que a população bebe. Por isso é que nós precisamos de ações. Nós temos cobrado muito do ministro um programa de revitalização da bacia do rio Parnaíba, que são vários afluentes. E também a instalação do comitê da bacia do rio Parnaíba, porque o comitê da bacia é como se fosse o parlamento das águas. Você pode participar, a senhora pode participar, o agricultor pode participar, o pescador pode participar e vão decidir o destino do rio e da água. Se não existir esse comitê, ele recebe recursos da autógrafa da água, que está lá na Agência Nacional da Água. Então, como o Piauí não tem o comitê da bacia do rio Parnaíba, o Piauí, o Maranhão, o Ceará, o Puti, com as partes da bacia do estado de Ceará, nós ficamos sem ter ações concretas. Agora mesmo, eu estive participando na semana passada, no seminário do comitê da bacia do rio Doce, em Minas Gerais. Só esse comitê realizou 165 planos de saneamento dos 165 condições. O senhor falou em salvar o rio, professor. De que forma isso pode acontecer? O salvamento do rio, o resgate, a despoluição, de que forma isso pode ser trabalhado? Do próprio rio Parnaíba. Sim. Nessa reunião do Conama que nós tivemos na semana passada, o ministro se manifestou no plenário do Conama que agora o governo federal era a vez do Parnaíba. Como era a vez do Parnaíba, aquela solicitação do comitê, o comitê vai ser instalado o mais breve possível. Ele recomendou à Agência Nacional da Água, à ANA, instalar o comitê. E ele vem pessoalmente instalar o comitê. Ele prometeu, do plenário, que vem instalar o comitê da bacia do Parnaíba e que é pressa. Porque ele já tem, inclusive, recursos disponíveis no Ibama. E esses recursos, ele recomendou à presidente do Ibama, a Sueli, chamou a Sueli e disse assim, ó a Sueli, cuide do Parnaíba. Faça os editais de oferta de recursos para nós iniciarmos um programa de reflorestamento. Mas não vai ser só reflorestamento, tem esgotamento sanitário, tem tantas ações. E ainda disse ainda, esse trabalho nós vamos fazer em parceria com a CODEVASF. Porque a CODEVASF, ela não só cuida do Rio São Francisco, ela também cuida do Parnaíba, que é acompanhabilmente do Vale do São Francisco e do Parnaíba. Diante de toda essa problemática que a gente está abordando aqui, dá para garantir, então, que os responsáveis, os maiores responsáveis, somos nós, a população. O esgotamento é a gente que provoca, a gente sabe que tem parte que é a própria natureza que provoca, mas o maior culpado seria realmente um homem? É, de fato, são muitas coisas que nós precisamos. A primeira coisa que nós precisamos sobre a própria CODEVASF, para a Câmara de Revitalização da Bacia do Parnaíba, é a adesão dos três estados que faz parte da bacia. O governador do Piauí já assinou, o governador do Alto Dia. O governador do Maranhão já assinou, o Flávio Dino. E o governador do Ceará assinou a adesão. Com isso, eles terão compromisso. Inclusive, eu vi outra noite na televisão, o açude Castanhão do Ceará está com 4,9% de reservatório d'água. Nossa, o Castanhão é um dos maiores açudes que tem aqui, depois do Ouro do Nordeste. E se nós não tivermos a crise hídrica do Brasil, a questão da água, você vê quantos carros que estão abastecendo o nosso Piauí. Inclusive, tem município aí, em Brasília, eu estive em Brasília agora, lá está com racionamento de água. Porque a água ficou mais cara do que você chega aí e compra uma garrafinha de água, mais cara do que uma garrafinha de refrigerante. a importância da água. O nosso cérebro se alimenta de água. Se nós não tomarmos água, de vez em quando, além da hidratação, afeta o nosso organismo, o nosso cérebro, o combustível do nosso cérebro é a água. E há bem pouco tempo, São Paulo sabe bem disso, né? É bem recente, São Paulo sofreu uma crise e quem mora lá sentiu na pele. Exatamente isso que o senhor está falando. É verdade. E digo para você o seguinte, esse comitê da bacia era para ter sido criado há uns 15 anos atrás. Por quê? Para o Telaro, não pode. Para o Telaro é uma coisa que hoje nós poderíamos ter uma situação menos grave no Nordeste, na situação do semiárido do Piauí, se nós tivéssemos uma política de recursos hídricos, forte, para que os açudes, as barragens, tivessem água, a integração das bacias e nós temos que trabalhar pela água. A água é vida, inclusive, né? Nós sabemos que água é vida. Sem água a gente não sobrevive. Com certeza. Então vamos torcer para que realmente esses recursos venham aqui, para a gente poder, para que o Piauí possa fazer esse resgate no Parnaíba, como a gente já disse, um dos principais rios do Nordeste. Enquanto isso, a gente agradece a participação do senhor aqui no Jornal. Muito obrigada e bom dia. Pois está. Então a todos, um bom dia. Muito obrigado, professor. Muito obrigado, professor.